Sintam-se abraçados, sintam-se beijados e acariciados por todos nós E falemos isso através das nossas músicas Muito obrigado senhoras e senhores Então, agora, vamos cantar uma música de um cantor que veio em 2012 Inclusive, né, fez duas apresentações aqui em São Paulo Grande cantor, a gente pede licença pra podermos tocar essa música Apresentados a todos vocês, essa grande música Que fala sobre, na época que era criança, aquela criancinha Mas vamos lá, vamos lá, a gente vai falando de Bonito de Tacal Vamos lá? A CIDADE NO BRASES Se você me não está ouvindo, eu vou te dar uma coisa. Eu sou eu, sou eu, sou eu. Eu vou te estar aqui, não vou te dar nada. Ele ta, ele ta e puxa de Portura. Cora de site em uma cidade, ela diagnosed em uma alemão, Ele ta, ele ta, suave de Portura. Cora de site em uma cidade, Cora de site em uma cidade, Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.